olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aí desde já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal está deixando aquele joinha está deixando seus comentários peço que não se inscreveu que se inscreva e sempre a gente está postando vídeo falando sobre apicultura é uma atividade muito importante está expandindo bastante no brasil é esse esse núcleo aqui foi aquele aquela captura que eu fiz que o enxame estava dentro de um balde abandonado aí eu fiz a captura para esse núcleo aí coloquei nos quadros eu coloquei uma tira de cera alveolada até o primeiro arame do quadro aí eu introduzi as cria aí esse vídeo aqui é o segundo vídeo de revisão aí vamos abrir aqui esse essa comer aqui para mostrar vocês o resultado como é que está o desenvolvimento dela eu alimentei ela semana passada ofereci 700 ml de xarope uma mistura de água com mel pode observar que é um enxame bom vamos chame ótimo aí vamos observar aqui como é que está o desenvolvimento dessa comer já foi nascido uma boa parte de cria do outro lado tem cria do outro lado tem cria o mel pode observar a lâmina de cera eu cortei ao meio dividir em umas quatro partes aí eu botei ela até o primeiro arame ela já trabalharam 80% mais um quadro um quadro muito bom uma boa reserva de alimentos bastante cria pode observar que dá certo ela puxa todo alinhado e ela vai acompanhando a a a tira de cera foi introduzida a tira de cera nesse espaço aqui ó e ela vai puxando todo igual e pode observar que fica todo alinhado não fica nada de tortura na cera o enxame está desenvolvendo bastante mas um quadro muito bom usando a queria de cera também um quadro mais ao centro muito bom não está melhor porque a gente está numa época aqui de escassez mas mas pode observar que está vendo a marca do da cera aqui ó inclusive tem até uma parte aqui que não foi trabalhada ainda mas tem bastante cria uma boa reserva de mel o outro quadro também já bem trabalhado então o enxame desse aqui cuidando certinho dele dando manejo já já na florada a gente já bota para produzir está muito bom enxame estou gostando do resultado a captura com esse método de colocar a tira de cera é muito bom porque ajuda o ajuda no processo da abelha a puxar a cera é uma cera que fica toda uniforme toda alinhada e já puxa todo todo na mesma direção não fica os favas atravessados é isso aí pessoal um grande abraço a todos até o próximo vídeo tchau tchau tchau